O que é G6? O que é G6? Mentira, forcing raiva-lo! O que é G6? Mas o que é G6? – Cornワja canadão conversável! O que é G6? Há ganhada a redescona! Desce cachota no pau, sobe cachota no pau Tome a F de taria, então vai sentar no pau Senta cachota no pau, senta cachota no pau Menina, neve, brincadeira, menina, neve, brincadeira O segredo dessa porra é só tu vai cá por cedo Menina, neve, brincadeira, menina, neve, brincadeira O segredo dessa porra é só tu vai cá por cedo Olha eu vou te rasgar, escorrega na pica Olha eu vou te rasgar, vem sentando por cima Eu vou te rasgar, sem pausa menina Fica de boa, engane minha roupa, que delícia essa sua vagina E eu vou te rasgar, escorrega na pica Olha eu vou te rasgar, vem sentando por cima Eu vou te rasgar, sem pausa menina Fica de boa, engane minha roupa, que delícia essa sua vagina Faça devagar, deixa elas posar Faz elas pensar, ai meu Deus, como faz pra conquistar Vinte e quatro caras No mar certo caras Simplicidade, que no ar Com o aroma de elas ame só sai de exalar O mulher faz assim, pode decidir Que eu deixo você escolher Hoje a noite é nossa se jogar Fala onde quer curtir, dependendo da coreia E aonde termina essa história Bem acompanhado pela loira, mas nem vista Diferente a de acompanhante, mas ainda Tamo engraçado, tamo cruzada da vida E de ser calcado que veja a nossa conquista Os quatro M é assim Faça devagar Deixa elas forçar Faz elas pensar Ai meu Deus, como faz pra conquistar Viu uma mina dançando no baile sensualizante Como eu já sou de espreco Eu chamei logo no baile Especialmente pro de dedo baile Hoje elas vão me abraçar Vamo lá, vim também Tá no clima, sei que você quer, não adianta, nega Tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Tamo lá Tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Tamo lá Então chama, chama as piranha pra cá Chama as piranha pra cá Esse é os quatro M, ele que vai te enfrentar Tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Tamo lá Tu quer fuder, tu quer fuder, tu quer fuder Tamo lá É isso aqui, a nova safra de R6 Quem aguenta? Vai segurando os quatro